olá pessoal tudo bem eu sou o Sky aqui do canal Oficina eu que fiz e hoje nos chegou aqui ó essa máquina olha a situação dela a pessoa colocou na tomada que é com outro tipo de fonte não deve fazer isso porque a princípio começa a carregar mas de repente aquece e estoura tudo então nós vamos fazer o que eu vou estar ensinando para você aqui como substituir essa placa essa placa nós não temos aqui mas nós vamos colocar um outro modelo aqui que eu tenho olha é só para carregar a bateria vai funcionar a mesma coisa então eu vou estar ensinando para você como substituí-la porque é diferente a placa mas tem uns detalhes aqui que você vai estar aprendendo então eu vou estar mostrando aqui ó na bancada para você ver como é que vai ficar o serviço em primeiro lugar já andei mexendo aqui nós vamos soltar os parafusos aqui ó da placa que essa placa aqui não vai servir mais para nós aqui eu já cortei ó essa peça aqui ela é diferente o encaixa aqui é diferente mas não tem problema a gente vai só soltar o fio aqui não tente esquentar aqui porque assim que você esquentar demais vai mexer nesse pino aqui dentro vai sair do lugar aí você pega com alicate e corta entendeu você cortando ele eu já fiz isso coloquei porque é um pouco diferente eu passei ele para cá cortei a mesma coisa aqui porque você pode aproveitar isso aqui em outro em outro serviço certo e agora aqui qual é o diferencial diferencial dessa aqui é porque a bateria segura aqui na placa certo então ela vem presa aqui aí nós vamos colocar o plugue aqui porque é conectado aqui certo é a única diferença que vai ter na placa aqui tem um led também que acende para estar mostrando que conectou na tomada então nós já temos aqui ó a bateria eu já consegui o plugue esse plugue aqui que nós vamos que a mesma entradinha aqui da placa entendeu então vamos soldar aqui a bateria fazer o teste com ela então aqui já soldamos positivo e negativo agora vamos isolar aqui então vamos ligar a placa olha para você ver aqui ó fica ligado aí ligado que eu vou ligar certo olha aqui ó olha como é simples aqui está a chave liga e desliga esses dois polos aqui é da chave uma vai para a chave outra vai para o motor motorzinho aqui ó como já tem um fio aqui nós vamos tirar e esse fio que está segurar e esse fio que está seguro aqui no motor e colocar aquele que está na placa para não mexer na placa viu que é mais fácil você vai soldar aqui no motor na parte negativa que é o menos né então nós já soldamos aqui o negativo do motor agora vamos tirar esse fio aqui que é o positivo do motor é onde vai ser ligada a chave olha aí olha aí ó se você tiver dificuldade em fazer a solda aqui aí você tira tudo desmonta tudo tira o motor e faz isso separadamente certo mas aqui como tem espaço para a gente fazer a solda eu fiz agora vamos tirar o fio aqui ó esse fiozinho aqui da outra parte da chave ó está aqui ó esse da placa já está fácil ó é só parafusar ele aqui olha aqui ó como eu havia falado USB qualquer caixinha de celular carrega olha lá me acendeu tá vendo olha a máquina ligada está aqui pessoal o nosso trabalho concluído colocamos a bateria nova porque a dele não reagiu a bateria queimou também certo aí já higienizamos bora ver aqui colocamos colocando aqui a tampinha confirmar aqui se está acendendo o LED desse lado desse lado olha aqui ó ao leve aceso certo ligando ela aqui é isso aí se você gostou dessa pequena aula dá um like e se não é inscrito no nosso canal se inscreva aí valeu dá essa força até o próximo vídeo oficina eu que fiz